Quatro pessoas ficaram feridas na MG111, trecho entre Santana do Maiuaçu e a cidade de Ipanema. O veículo em que eles estavam saiu da pista e desceu por uma ribanceira. O motorista, a mulher e outras duas passageiras estavam no carro. Eles participavam de um evento religioso e retornavam para Taparuba, cidade do Vale do Rio Doce, onde moram. O condutor perdeu o controle da direção no quilômetro 17 e, desgovernado, saiu da pista. E desceu por uma ribanceira de cerca de cinco metros. O SAMU de Ipanema foi acionado para o socorro das vítimas, que tiveram escoriações leves.